Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, sempre tiveram muita vontade de se gravar tocando, registrar os arranjos, registrar uma ideia, registrar em áudio algo que saiu da tua mente, enfim. Ou simplesmente se gravar tocando as músicas que tu gosta pra ver e tal, isso é bem legal. Até por isso que eu comecei muito cedo com esse negócio de gravação, com interface de áudio, essas coisas, né? E sempre meio buscando informação na internet, meio sozinho, meio por conta. E galera, algumas pessoas acham que é necessário um equipamento caro, um equipamento avançado, equipamento top de linha pra fazer as gravações. Mas cara, se tu quiser registrar um celular, já faz o trabalho. Eu hoje mesmo tendo as coisas necessárias aqui, a maioria das ideias eu registro no celular, porque é mais rápido e tudo mais, ok? Mas eu vim fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês que mesmo com um equipamento básico, a gente consegue fazer uma gravação interessante, ok? Nem se compara com gravações de alto nível, né? Não se compara com gravações de estúdio, com microfones, com preamps, enfim, todas essas parafernálias aí. Mas dá pra fazer uma coisa legal, já dá pra registrar. Inclusive, todas as músicas que a gente grava, né? Nas bandas que eu toco aqui, a gente grava as guias aqui em casa, né? Normalmente a composição do meu pai, arranjo o meu e dele. A gente grava, eu faço a bateria mídia, a gente ouve antes de ir pro estúdio, né? Então, é bem interessante fazer isso porque tu pode alterar e tudo mais. Então, eu recomendo que vocês passem a aderir esse lance de gravar as coisas em casa, né? Até porque é bem satisfatório a gente ouvir algo que a gente fez, a gente ouviu o resultado, né? De um trabalho nosso, de algo que saiu da nossa cabeça. Eu tô com esse microfone aqui pra mostrar pra vocês que mesmo com um microfone dinâmico, né? Um microfone de cantar, não é apropriado pra captar violão. Então, ainda assim, se tu tiver um microfone desse, tu consegue fazer esse tipo de captação, né? Mesmo que seja só pra registrar e pra ouvir. Tem um vídeo que eu falo sobre frequências, principalmente na utilização de microfones e quando o microfone não é apropriado, que é o caso desse, que ele vai aparecer no card agora, tá? Lá eu mostro pra vocês no Cubase, eu não vou fazer hoje porque é muita mão. Como buscar a frequência e retirar essa frequência? Às vezes é um médio ali que tá, ah, o som tá ruim. E tu retirando aquela frequência exata, já fica mais agradável. Então, isso é muito importante. Eu não vou fazer hoje porque eu tô meio na corrida aqui. Eu tenho um microfone Behringer B2 aqui, que ele é um condenser, tá? E eu tenho esse aqui que é um dinâmico, eu tô com a linha do violão. A gente vai gravar os três. Eu vou mostrar pra vocês a diferença de som no posicionamento do violão, tá? Porque isso é algo muito relativo. Dependendo do violão, dependendo da sala, eu não tô numa sala apropriada pra captação de áudio, tá? Normalmente, quando eu vou gravar violão, eu gravo lá no quarto, coloco algumas cobertas, faço uns negócios, porque lá é mais abafado. Mas eu tô fazendo aqui porque o computador tá aqui, então é só pra exemplificar, ok? Porque assim, galera, a captação, ela é muito relativa. Às vezes a gente lê na internet, né, que o microfone tem que estar na 12ª casa, a tantos centímetros, a tantos milímetros, posicionado de tal maneira. Eu não acho que tenha uma fórmula pra isso. Claro que existe um ponto de partida, ok? Só que eu vou fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês o porquê que ele tem que estar ali na 12ª casa e o porquê que ele não pode estar... Não pode, entre aspas, né? Cada caso é um caso. Cada violão responde de um jeito. Cada sala responde de um jeito. Cada microfone de uma forma, né? Então vai da forma de cada um trabalhar. Se tu prefere fazer os cortes lá, enfim, né? Eu vou mostrar pra vocês a diferença desses dois microfones e da linha. Vamos tocar eles juntos. E lembrando que a equalização é muito importante. Então o vídeo tá no card e aí é só clicar lá pra vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso. Aquilo funciona pra qualquer instrumento. Voz, acordeon, violão, ok? Bateria, todas as peças de bateria. E é isso aí. Eu vou posicionar aqui mais ou menos. E aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou solar primeiro o microfone condenser, né? E vou mostrar pra vocês no posicionamento como ele responde na distância. Depois eu solo esse aqui e faço a mesma coisa. E depois eu gravo alguma coisa aí, tocando com tudo junto. E a gente larga os três juntos ou os três separados tocando só pra gente fazer essa análise. Quem sabe é uma base LR. Vamos ver, né? É isso aí. Eu vou posicionar aqui e vamos fazer o teste. E aí 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 Eu esqueci de baixar a câmera pra vocês. Eles enxergarem melhor. Eu acho que deu pra entender Dava pra ver, né? Os microfones e tal E eles estavam posicionados mais ou menos pra décima segunda casa, ok? Por que a décima segunda casa? Vocês puderam ver que quando eu aproximava o microfone Quanto mais pra cá do violão, quanto mais próximo do rastilho, mais grave o som ficava Principalmente com esse microfone aqui, né? Que ele puxa frequências mais graves, enfim, ele é pra usar ao vivo, né? Pra dar mais presença e mais corpo na voz Quanto mais eu vinha pra perto do rastilho, mais grave ficava, ok? E isso é bem interessante pra quê? Pra gente fazer somas de microfones, ok? Mas isso é um papo mais avançado, ok? Hoje é só pra gente entender como é que funciona aqui na prática, né? O posicionamento Quanto mais pra mão do violão, mais magrinho ficava o som, né? E vocês perceberam que o local mais equilibrado é a décima segunda casa Porque a gente começa a subir dela e começa a ficar grave A gente começa a vir mais pra cá O som começa a perder presença, começa a perder corpo, né? Ela é exatamente o meio da corda do violão Então é o local mais apropriado Por quê? Porque vocês ouviram que o som mais interessante sai nessa região Não precisa estar necessariamente apontado para a décima segunda casa É nessa região do violão aqui, ó Mais ou menos aqui, às vezes, depende do violão também Depende do microfone, mas é mais ou menos por aí, ok? Então é por esse motivo que vocês leem na internet Que esse é o melhor local Obviamente, como eu falei, vai ter ocasiões que vai funcionar mais o microfone pra cá Mais pra lá, depende do que tu quer tocar E tudo mais Agora eu vou fazer um som aí só pra finalizar E vou colocar em LR Vão ser duas bases Vou fazer uma vaneira aí Só pra brincar E essa base, quando vocês forem gravar Ela pode ser, agora falando sobre tocar Ela pode ser exatamente igual E ela pode ser feita uma dobra Variando essa base, né? Então eu vou fazer uma exatamente igual Só pra gente ter como exemplo E eu vou ver se eu consigo fazer uma configuração legal no timbre aí Com os três microfones, ok? Com os três microfones? Não, me perdoem Com os dois microfones e com a linha do violão, tá? Então vamos ver se eu consigo fazer uma queimaça aí Obviamente eu não usaria, acho esse aqui somado com o condenser Mas é só pra gente usar o exemplo aqui Então vamos ver como é que fica, beleza? Obrigado pela presença A gente se vê em um próximo vídeo Um forte abraço Espero que esse vídeo tenha somado aí No aprendizado de vocês O pessoal que trabalha e que quer ingressar nesse trabalho aí Com gravação e com captação de áudio, ok? Eu não sou nenhum expert Já vou deixar claro aqui Isso são apenas coisas que eu aprendo no dia a dia Porque eu sou bem curioso Eu gosto de mexer e fuçar nessas coisas E como eu gravo bastante coisa aqui A gente acaba pegando algumas ideias, né? Então não sou nenhum expert Só vim passar um pouquinho do meu conhecimento Pro pessoal que tem interesse aí Pro pessoal que tá ingressando nesse meio de trabalho Ou simplesmente gosta de se gravar pra se divertir, beleza? Um forte abraço A gente se vê no próximo vídeo E segura a vaneira aí E segura a vaneira aí